Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo, bem-vindos para mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é de dica, tá? Hoje eu vou dar dica para vocês. Esse vídeo é sobre filmes, é de uns filmes maravilhosos que tem muito a ver com o Natal, que é a data que já está se aproximando, estamos na antivéspera do Natal, bora maratonar para a gente entrar no clima, coloca um gorrinho, coloca uma canequinha aí de leite quente do seu lado, com uns biscoitinhos, lembrando o Natal, tranquilinho, após o seu trabalho, relaxando, porque logo já é férias, para mim já é férias, para você também. Bora descansar aí a mente de vocês, vamos relaxar e vamos direto para esse vídeo. Eu sei que é clichê aqueles filmes clássicos de Natal. Olá, o Grinch, nosso Grinch. Grinch é a cara do Natal, né gente? Não esquecendo de um vídeo anterior, um filme, um conto de Natal. Esse eu já dei a dica para vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre o Natal Iluminado. Eu tenho essas três diquinhas aí de filme para vocês, eu vou dar um spoilerzinho aqui, para a gente lembrar dessa data tão maravilhosa e não se esquecendo, tá? Não é somente sobre o Natal. É cultural você se lembrar o que significa o Natal. O que é o Natal para você? E todo mundo aí já está cansado de saber que o Natal significa o nascimento de Jesus. A gente comemora a data do nosso aniversário, então também a gente comemora a data do aniversário de Jesus. Sabemos exatamente essa data? Não sei, não sabemos. Não importa. O importante é a nossa intenção, nosso coração, a nossa cultura é essa. É fechadar o Natal todo dia 25, que quer dizer o quê? Uma reunião familiar, porque quando Jesus nasceu, ele estava em família. Então o Natal simboliza a reunião familiar. Então bora para esse vídeo! No final da década de 50, na América do Norte, um garoto testemunha um trem do Expresso Polar, que está prestes a embarcar para o Polo Norte. E ele para em frente à sua casa. Na noite de Natal, esse menino muito curioso, ele vai até o trem. Muito surpreso e super interessado naquele trem, para ver o que tem dentro dele. Ele olha para o condutor. E o condutor, naquele momento, encaminha esse garoto para dentro do trem. Quando ele chega dentro do trem, ele começa a olhar nos vagões. Ele se surpreende com uma porção de crianças dentro do trem. Esse garoto muito curioso, ele procura logo um lugarzinho ali no trem, para ele sentar. E de repente, ele faz amizade com um garoto e uma garota. Quando o trem está se movimentando, ele olha pela janela e vê que tem um outro garoto tentando entrar também dentro do trem. O que esse garoto faz? Ele puxa o freio do trem, fazendo com que esse trem pare, para que esse garoto, que se chama Billy, entre no trem. Esse garoto, a princípio, ele se recusou a entrar no trem. E aí o condutor, ele reúne lá o pessoal, acho que o pessoal da cozinha, para poder fazer leite quente para as crianças. Muito calor aqui, gente. Dentro desse trem, conforme ele vai andando, essas crianças vão tendo várias aventuras. Elas vão passando, assim, por diversas situações. E no meio dessas aventuras, faz com que as crianças pensem nas suas vidas. Elas entendam a simbologia do Natal. E que elas entendam sobre sentimentos. Sobre companheirismo, sobre afeto, sobre um ajudar o outro. O que significa muitas situações cotidianas da vida. Então, essas crianças aventureiras, por autodescobrimento, quando elas embarcam nessa jornada, nesse trem polar, esse expresso de Natal. Essa magia e encantamento dessa viagem nesse trem, faz com que aborde as pessoas, sobre os sentimentos, sobre as transições na vida e sobre o que elas acreditam. Faz com que as pessoas enxerguem um outro lado da vida. Que elas acreditem que a magia existe, que a magia de Natal existe. E que tudo pode acontecer, basta você acreditar. Você crê que vai acontecer e, de fato, acontece. É o meu primeiro filme, indicado para vocês assistirem. Tem muito a ver com o Natal, que é sobre acreditar. Afinal, nós acreditamos em Papai Noel. Então, esse filme é para você. Então, deixe de assistir. Esse filme é um filme de 2004. O tema dele é aventura. E a duração do filme é de 1h40. Então, dá para você relaxar bastante, navegar na emoção desse filme. O Grinch, de Natal, ele tem 1h55min, quase 2h. Dá para você relaxar bastante também. O filme é uma comédia romântica, que é muito engraçado, por sinal. E tem comédia, porque o Grinch se apaixona por... O rabugento, Grinch. Faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quenlândia. Quenlândia é onde todo mundo fala quem? Ele se trata mais ou menos assim. Por quem? O seu plano é roubar das pessoas tudo que tem a ligação com a data de Natal. Até que uma menina chamada Cindy Lou Cook resolve ficar amiga dele, do Grinch. Mas, afinal, para quem não conhece esse filme, quem é o Grinch? O Grinch é uma criatura verde peluda que detesta o Natal com todas as suas forças. Ele não suporta a felicidade das pessoas com suas festas. Blanquetes resolve acabar com a festa de todos eles de uma vez por todas. Mas, talvez, o Grinch perceba que o verdadeiro sentido do Natal é muito mais além disso tudo. É muito mais além das comemorações e de troca de presentes. O Grinch, ele fica lá do alto da montanha, lá dentro da caverna que ele mora nela. Junto com o seu cachorrinho lindo e maravilhoso, Totó. É o único, né? Que suporta o Grinch. É o único que faz companhia para ele. É o único amigo dele. Afinal, o cão é o melhor amigo do homem. Portanto, também o melhor amigo do Grinch. E lá em cima, matutando, ele tem uma lupa que ele olha. Ele consegue ver as pessoas perambulando lá na cidade, todas felizes, alegres. Presente na mão, todos muito amigos. Está montando a ceia de Natal. E o Grinch fica lá, do alto da montanha dele, avistando essas pessoas muito da vida. Porque ele quer estragar tudo. Ele não suporta a alegria das pessoas. Ele quer estragar o Natal de todo mundo. E o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar a felicidade do rosto das pessoas. Você vai ver o enredo dessa história. E o que vai acontecer nesse filme assistindo o Grinch de Natal. Que você não pode deixar de assistir. Próximo filme, Um Natal Brilhante. Um Natal iluminado. Com muitas luzinhas. Com muito brilho quase explodindo. Este é o terceiro filme que eu indico para vocês. Que eu assisti várias vezes. E ainda assisto. E não canso de assistir. E não é enjoativo. Porque eu amo esses. Relacionado a Natal, eu gosto muito. E estou indicando para vocês. Esse filme, ele foi lançado em 2006. É uma comédia infantil. Com duração de 1 hora e 33 minutos. E Steve Finch adora comemorar o Natal. Todo ano, ele come amor. Ele segue as mesmas tradições de Natal. Que é do jeito dele. E assim ele o faz. Todo ano. O que ele não percebe. É que todas essas vezes. O que ele faz desagrada a sua esposa Kelly e seus filhos. Mas ele não está nem aí. Um dia, todo o seu entusiasmo é minado. Quando chega seu vizinho. Que é um vendedor de carros. Uma casa próxima a sua. Começa ali uma rivalidade entre os dois. Eles ficam competitivos. Colocando a família no meio dessa bagunça toda deles. Eles envolvem a todos. Eles fazem caca. E acham que a família tem que fazer junto. Para poder se embolar ali no meio. Então eles ficam ali naquela disputa. De quem coloca mais luzes. Da casa de quem vai ficar mais iluminada. Mais bem decorada. Mais bonita. Então um corre daqui. Para poder comprar acessórios. Outro corre de lá. Para poder comprar mais acessórios. Quem consegue sobrecarregar mais luzes de Natal. Em cima do telhado da casa. Tem noção? Então. Não pode perder de assistir esse filme também. Porque esse filme. Também é um clássico do Natal. Porque tem tudo a ver com Natal. Que a gente não gosta de colocar aquelas luzinhas coloridas. Para nossa casa. Para poder ver ali na vizinhança. Quem tem a casa mais brilhante. Então. A gente costuma fazer isso. Pois é o que essa família. Envolvida entre esses dois maluquinhos. Tentam fazer. Para poder deixar a casa deles mais brilhante. E o Natal deles mais iluminado. Espero que vocês tenham gostado. Essas três indicações de filme de Natal. Eu dou um spoiler para vocês. Mas. Para quem já conhece o filme. Não é novidade nenhuma. E também para quem vai assistir. O conteúdo é filme todo mesmo. Só dei só. Umas dicasinhas aí para vocês. Nesse vídeo. Dando de presente para vocês. Essas dicas de filme de Natal. Para desejar para vocês. Um Feliz Natal. Com a sua família. Com bastante alegria. Com bastante presente. E bastante camilança. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve aí no meu canal. Porque eu estou precisando de mais inscritos. Para o meu canal crescer. Então eu estou sempre aqui. Colocando vídeos. Estou sempre tentando. Agradar vocês. Com alguns vídeos. Espero agradar. Com os vídeos que eu faço. E com eles. E crescendo nesse canal. Tchau, tchau. Até mais. Feliz Natal. Todo mundo.